Sonhei com você Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar Sinal de vida Me despertou Tocou, tocou Eu atendi Houve uma voz Que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo A sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor, me faça sempre assim Me telefone Mas eu preciso matar minha saudade Me telefone Quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim Mesmo assim gostei Valeu demais Se não existe Mais amor que seja assim Sua amizade Pode crer É bom demais Seja como for Seja como for Não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Basta uma palavra Vem cada vez Por favor, repita esta chamada Eu preciso matar minha saudade Eu preciso matar minha saudade Bonito Eu preciso matar minha saudade Me telefone Quantas vezes for possível Me telefone Me telefone Mas eu preciso matar minha saudade Me telefone Quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Então me compraca Eu preciso matar minha saudade A sua voz sempre me dá Eu preciso matar minha saudade De mim A sua voz sempre me dá Obrigado 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 Aplausos